E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa necessaire super colorida com esse painel de reaproveitamento de retalhos. Ela foi feita em jeans. Eu vou dar a dica também desse matelaçado que tá nela. Essa alça de chita que eu fiz ela toda coberta. Olha esse matelacê! Que chique! Ela ficou linda, num tamanho ótimo. Dá pra fazer e vender. Fiz também um bolsinho interno. Uma peça extremamente fácil de fazer. E eu vou dar a dica de como deixar esses retalhos ainda mais coloridos e com essa posição que ficou fenomenal. Já gostou? Então, se inscreve no canal. Eu coloco o vídeo aqui de segunda a sexta-feira às 17 horas. Então, pra você não ficar de fora de nenhuma aula, já se inscreve, não fique de fora e bora pra aula! Eu peguei as minhas tiras todas coloridas de 4 cm e a largura, cada um tem o seu retalho, né? Então, eu não vou passar a largura, não. Mas eu sei que são 4 cm e eu já combinei todas as cores assim. E eu vou formar um painel combinando essas cores, costurando direito com direito, com meio pezinho de máquina entre eles. Só pra gente fixar essas cores. Ó, já fiz a primeira costura, ó. Dá... Depois a gente vai passar no ferro, mas é só pra gente ir encaixando as cores. Então, é só ir encaixando direito com direito, passar a costurinha de meio pé de máquina. Pessoal, eu consegui fazer dois painéis. Um a gente vai usar na necessaire de hoje. Eu vou passar ela pra deitar essas costuras todas pro mesmo lado. E a outra faixa eu vou deixar pra gente fazer na outra aula. Ó, passei no ferro quente. E todas as costuras eu deitei pro mesmo lado, ó. Fica dessa forma. Aí, agora, a gente vai escolher o mais colorido pra gente usar. Eu vou achar na minha régua o ângulo de 45 graus pra gente fazer aquele recorte. Então, eu pego ali o centro da minha régua e acho o meu ângulo de 45. E vou alinhando ele pra fazer um risco. Eu vou passar o risco aqui no vídeo com a caneta. Mas não é aconselhável passar a caneta porque a caneta mancha. Então, pra depois vocês não ficarem falando, pô, Tia Ju ensinou um negócio e não explicou direito. A caneta mancha. Mas aí, a gente vai passando e eu vou falar como que eu faço o corte na caneta. Que não vai dar diferença. Vai fazendo as marcações agora de 4 em 4 centímetros. E vai riscando. Ó, eu tiro o excesso da tinta que fica na caneta pra não manchar ainda mais o meu tecido. E agora, eu vou recortar. O corte eu faço em cima da linha da caneta. Vai sobrar um pouquinho. Eu vou e vou tirar a tinta da caneta. Eu faço o corte exatamente em cima. Ó, vou fazendo os cortes na diagonal onde a gente já tinha marcado, ó. E vai fazendo até terminar o nosso painel. Pode ir cortando tudo em cima da linha. E vambora. Pronto. O painel todo recortado, ó. Vai fazer dessa forma. Essas são as partes do meio que são maiores. A gente vai andar com elas, ó. Bem devagarzinho. Ó. Dessa forma aí. A gente vai desencontrar uma cor com a outra. Porque assim, o painel não perde tanto o tamanho dele. Por isso que eu tô fazendo assim, um pra cima e um pra baixo. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Já uni também com o meio pé de máquina na outra diagonal. Esses nossos retângulos pra ficar esses balonzinhos também todos desencontrados. Mais encontrando, porque eles ficaram nas cores, ó. Agora, a gente já vai refilar as laterais. Lembrando que esse corte que a gente vai fazer é com um centímetro pra cima. Então, alinha certinho, mas ele é um centímetro. Pode ser até meio centímetro pra cima da última costurinha que a gente fez pra unir eles. E de novo, eu marco com a caneta. Não é o indicado, mas eu marco a caneta. Depois, eu corto exatamente dentro dessa marquinha da caneta. Que ela não vai aparecer. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Só alinhar com a régua. Então, ó, eu continuo cortando, mas eu corto pra dentro da marcação da caneta. Que a gente fez, lembrando de ser meio centímetro até 0,751 pra cima dessa última linha que a gente começou a emendar aí. Agora, é só fazer a marcação também do outro lado. E o nosso painel já vai ficar prontinho. A gente vai reservar essa parte agora pra trabalhar com a parte jeans. Eu peguei dois pedacinhos de jeans, estabilizei em manto R1. Ele tem 20 por 16,5, todos os dois pedaços. 20 por 16,5. Eu vou pegar a fita crepe pra fazer aquele matelacê sem precisar ficar riscando com a caneta. Ou lápis, né, pra não deixar marca. Eu vou pegar a fita crepe. Vou alinhar assim, ó. Um pedacinho com o outro. E já vou medir pra ver quanto que vai dar. Ó, só reforça bem essa cola aí. Vamos ver quanto que vai dar de largura entre uma costura e outra. Já vou mostrar. Ó, vai ficar balõezinhos, ó, de três centímetros. Então, a gente só vai passando na máquina e seguindo a linha junto com a fita crepe. Aí, a próxima costura, a gente tira a fita e já coloca ela na próxima costura. Só encaixando certinho, ó, e vai passando a costura. De um lado e do outro também, pra formar aqueles balõezinhos bem perfeitos. Sem manchar o tecido. E ficou dessa forma, ó. Já passei nos dois. Agora, eu vou arredondar os cantinhos com o meu cone de linha. Esse é aquele cone de linha que a gente costura sintético. Que é aquela linha de poliamida número 60. Esse aqui é o arredondado. Mas, se não quiser, pode passar... Pode colocar o arredondado com aquele outro cone de linha. Não vai dar muita diferença, não. E também, que eu já ensinei aqui no canal como que se calcula o fole. E desse jeito, a gente pode fazer o arredondamento sem mistério nenhum. Agora, ó, já arredondei as duas partes. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Pra gente colocar esse painel aí na parte da frente da nossa necessaire... Eu vou fazer um acabamentinho com um pedacinho de viés. Tanto em cima quanto embaixo. Eu vou só dobrar o viés no meio. E vou encaixar no meu painelzinho só pra fazer o acabamento dele. Então, eu dobro ele no meio. Dou uma vincadinha assim com a unha, simples. E vou costurar na máquina. Passando uma costurinha só pra grudar. Porque a outra paralela a gente vai fazer pra costurar ele no nosso espelho. Então, ó, vou só colocar dessa forma aí, ó. E vou passar uma costurinha. Vou encaixar certinho. Ó, passei o viés nos dois lados. Agora, eu vou marcar os meios pra gente encaixar certo aí... Esse nosso painel aqui... Olha, gente, ficou bonito demais. Façam aí, me contem, me marquem, gente. Olha aí. Agora, a gente vai marcar os meios pra encaixar o painel colorido. Eu não vou picar, fazer pique, pique, piquezinho no painel, não. Vou só vincar com a unha mesmo. Mentira. Mas é pouquinho. Ele é bem pouquinho. Porque como ele tá muito costurado... Ele tende a abrir as costuras. Ó, vamos encaixar aí, ó, pique com pique. Como o nosso painel tá maior, eu vou chegar ali um pouquinho mais pra fora, ó, da minha costura. Do meu espelho. E vou alinhar bem. Vou prender com o alfinete pra passar na máquina. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Eu tô colocando vídeo aqui de segunda a sexta-feira, às 17 horas. São sempre peças inéditas, peças de faça e venda. Então, pra você não ficar de fora dessa oportunidade que é que eu estou passando pra vocês. Que é todo dia uma pecinha nova, já se inscreve no canal. Dá aquele like maroto que a gente gosta. Interage com o vídeo, porque isso motiva a gente a fazer mais peças, a trazer mais conteúdo legal. Como esse daí, de reaproveitamento. Né? Mas é uma peça que vai dar pra você aproveitar fazendo venda, com certeza, que é o que a gente gosta, né? Agora, vamos voltar. Passei a costura somente nas laterais e agora os meios estão soltos. Agora sim, eu vou passar uma costura aí, ó, pra prender o painel por completo. Ó, passei uma costurinha paralela a outra, ó. Passei da cor da linha, é da mesma cor do meu matelassê. Ó. Completo agora, eu vou tirar esse excesso das laterais. Bora costurar, gente? Bora! Deixa eu abaixar vocês. Agora, eu vou passar a lista de material completo, porque o nosso matelassê tá feito e o nosso painel do espelho também tá feito. Então, eu peguei, pra forrar essa alça minha, é uma alça de poliéster de 3 centímetros. Por 20 centímetros, eu peguei essa... Esse pedaço de tecido pra forrar a alça. Ó, eu vou forrar ele assim. Peguei um zíper. O meu zíper, ele tem 30 centímetros. Ó. E o meu canal de zíper, ele tem 8 por 27,5. E o meu zíper, um pouquinho maior. Pode ser uns 30 centímetros de zíper. O forro também tá maior. Os meus espelhos, agora, eles ficaram ainda com 20 por 16,5, todos os dois. Meu forro tá maior. O espelho de trás, a mesma coisa, ó. 20 por 16,5. Eu vou fazer um bolsinho interno com uma tela vôlei. Esse bolso, ele tem 24 por 12. Vou fazer um debrum de 5 pelo centímetro que eu achei. Foi mais uma tira que eu achei também, né? Pra fazer o acabamento. E o fole de baixo, ele tem 30 por 10. É 30 por 10. O forro também tá um pouco maior. Esse aí, eu marquei 5 centímetros. E tirei 2 centímetros, desculpa, 2 centímetros de cada lado. Pra gente encaixar com 8 do fole do zíper. E pra dar um charmezinho que vocês vão ver lá no final. Vamos começar pelaquele bolsinho de tela vôlei. Ou de telinha, de túlio, o que vocês tiverem por aí. Eu vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Deixa eu cortar esse excesso, tá muito grande. Vou passar uma costura bem na beiradinha. Vou desvirar. E vou rebater essa parte pra mostrar pra vocês ele dobrado. Ó, passei a costura. Agora, é só dar uma vincadinha assim, ó. Deixa ele pra cima. Aí, ó. Virei ele pra vocês verem melhor. Que ele fica pra cima. E vai fazer uma dobra. E dobrar por cima da primeira costura que a gente já fez. Pode ir refazendo a dobra por aí mesmo. Não precisa passar no ferro, não. Porque tá bem pequenininho. Aí, agora, é só também prender com um grampinho. E levar na máquina pra passar essa costura. Ou grampo, ou alfinete, né? O que você tiver mais perto aí. Olha como é que ficou, ó. Já passei a costura aí. Ó, e no verso também. Então, fica dessa forma esse bolsinho. Vamos reservar agora pra gente fazer o fole do zíper. Ó. Eu fiz uma linha dividindo no meio, ó. E vou cortar pra ficar dois pedaços de quatro centímetros. Pra gente fazer esse fole do zíper. Só colocar direito com direito. Sobrepor o forro. Passar uma costurinha. E desvirar e rebater. Vamos pra máquina. Ó. Eu já aproveito pra passar, na hora de rebater a costura, eu já prego o forro nessa partezinha aí de baixo também. Já costuro tudo junto. Pra depois recortar e aproveitar o outro pedaço pra fazer o outro lado do zíper. Assim. Ó. Costurei tudo. Tá vendo? Isso aí que eu falei, ó. Eu já aproveito e já costuro a parte de baixo também. Só tira esse excesso aí que a gente vai usar ele do outro lado agora. Pego o outro pedacinho de quatro centímetros. Quatro por vinte e sete e meio. Direito com direito, alinha as laterais. E deixa o forro com o direito virado pra cima. Desse lado, a mesma coisa. Na hora de rebater a costura, aproveita pra prender a parte de baixo também do forro com o fode do zíper. Ó, depois de fazer essas costuras, é só agora retirar esse excesso que ficou do forro e vamos encaixar o cursor também. Deixar bem certinho e vamos encaixar o cursor. Ó. Agora, eu quero fazer o puxador do zíper. Então, eu peguei um tecido do forro mesmo, de dezoito por dez, e vou fazer uma costurinha aí, tipo viés, né? Pra ele fazer a vez do puxador do zíper. Ele tá mais largo mesmo, mas é porque é chita, e chita, né? A gente precisa fazer mais grossinho mesmo. Vou passar a costura pra fechar e a outra eu vou rebater do outro lado. Depois de passadas as costuras, eu vou dividir no meio, afinal é pra um lado e pro outro, né? Pra ficar certinho, por isso que eu vou pedir quinze centímetros. Aí, ó, só eu dividir no meio, dobra no meio de novo e cada um vai encaixar de um lado. Vai passar a costura na máquina com o pé de máquina e vai dar alguns retrocessos em cima do zíper, pra ficar bem firme. Pronto, ó, o fôlei do zíper já ficou prontinho, assim, refilei as partes e já selei também esse zíper. A parte do avesso fica dessa forma, ó. Passei retrocesso em cima do zíper, como eu tinha falado, pra ele ficar bem firme. E já tá prontinho. Agora, a gente vai fazer o forrinho da nossa alça de poliéster. Esse também, ó, o tecido de juta tá um pouquinho maior mesmo, mas é porque ele é mais frágil, então, as tramas são mais abertas. Então, a gente precisa fazer ele dando mais uma voltinha, pelo menos uma a mais, pra reforçar. Passei a primeira costura, ó, é o direito virado pra cima. Só esse o detalhe. Pra não ficar enrugado, eu gosto de fazer essa primeira costura. Agora, é só virar, virar e virar e virar de novo. Assim. Mas é o que eu falei, ele tá um pouco maior mesmo, mas é porque esse tecido tem a trama muito aberta. Como eu tô fazendo a dobra na mão sem o ferro, então, eu vou colocar os grampinhos pra prender, pra não escapar na hora de eu passar lá na máquina. Então, é a mesma coisa, uma costura fecha a minha dobradura e a outra eu pesponto, só pra dar um charmezinho, mas não quiser passar, não passa. Mas é bom passar. Tá bom. Ó, pessoal, feita a alcinha, olha como é que ficou bonita. Eu gosto de passar aquela primeira costura, tá vendo? Na beiradinha, que ela não fica enrugada. Ó, deixa essas sobras aí mesmo. Mas olha como é que ficou bom, não ficou enrugado. Agora, a gente já vai pegar um dos espelhos, ó, e já vai colocar no forro. Vou passar uma costura pelo lado do direito, bem na beiradinha. Só vou alinhar, porque só tá só um pouquinho maior. Por isso que eu vou alinhar aí. Mas eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha em cima da primeira costura que eu já fiz. Depois de passar da costura na beiradinha, agora é só tirar o excesso que ficou, tá vendo, ó? Eu passei bem exatamente em cima da primeira costura. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro espelho também. Ó, vou levar na máquina pra passar em cima da mesma costura. Como eu não colei, nem passei, vai ajeitando com a mão certinho que dá certo. É só ir ajeitando certinho na mão, com calma. Os dois espelhos já estão prontos, ó, com o forro pregado lindão. Agora, a gente vai posicionar na parte de trás, aquele bolsinho de tela que a gente já fez antes. Vamos só posicionar ele e marcar certinho, pra ele não ficar torto. Mesmo por dentro, né? Pra ele não ficar torto, a gente vai ajeitar ele. Minha estampa de cabeça pra baixo. Vamos ajeitar. Só alfinetar essa parte aí certinha. Bota alfinete pra te ajudar, porque a gente vai passar uma costura nas laterais e no fundo. Mas, mesmo assim, prende com o alfinete. E essa distância que eu vou marcar aí do topo até a parte do bolso costurado, ele tem que dar cinco centímetros. Deixa eu só conferir na régua, mas é cinco centímetros. Ó. Tá vendo? Certinho, ó. Deu o alinhamento do bolso. Cinco centímetros. Agora, com tudo preso, é só passar uma costura bem na beiradinha também. Que a gente não perde, ó, bem na beiradinha. Tá vendo? Passada a costura, agora é só tirar os alfinetes e tirar esse excesso da telinha. Eu gosto de cortá-la um pouquinho maior pra gente ficar mais confortável na hora de fazer aquela marcação de cinco centímetros. E costurar essa beiradinha aí que a gente costura pelo lado do direito, né? Vamos agora pegar a parte de baixo do nosso fole pra juntar com o fole do zíper. Então, é só juntar direito com direito, passar a costura com um pé de máquina e juntar direito com direito do forro. Tá vendo? Ó, só alinhar certinho, ó. Que tá largo, mas... Tá mais estreito, né? Na beirada e mais largo na ponta, mas ele bate certinho. Direito com direito e o forro também direito com direito. Agora, pra fazer outra parte, a mesma coisa. Só juntar direito com direito, alinhar certinho e puxar o forro também, direito com direito do forro e passar a costura de um pé de máquina. Alinha certinho. Se tiver dificuldade, coloca o grampo, como eu, confesso. Só botar o grampinho que não vai escapar. Um pé de máquina aí, nessa extremidade. Agora, é só desvirar e fazer aquele rebatido bonito, que aí fica tudo embutido. Olha, rimei. Pensei que eu não fosse rimar mais. Faz aquele rebatido bonito para tudo ficar embutido. Vai. Depois de rebater essa parte, eu vou aproveitar e vou passar a costura no forro pra juntar, né? O forro com o principal logo nessa lateral toda e formando esse anel. Dessa forma aí, ó. Pelo lado do direito mesmo, ó. Bem na beiradinha. Vai ajeitando o forro, que o forro tá um pouquinho maior nas laterais. E vai passando a costura dos dois lados. Ó, desse outro lado também. Agora, é só retirar esse excesso de forro que ficou, ó. Só essa beiradinha aí de forro pra ficar tudo completinho. Tira desse lado aí também. Agora, é marcar os meios pra gente já começar a fechar a nossa necessaire. Dar uns piques assim, ó. É só juntar a costura com costura e fazer um piquezinho. Pique, pique, piquezinho. Vamos já começar pela parte da frente. Marca também os meios, ó. Naquela parte que tem o nosso painel colorido. E antes de colocar, a gente vai encaixar a alça em uma das partes. Eu gosto de colocar pra onde o zíper fecha. Fechou, eu encaixo a alça. Fechou? Passa uma costura e lembra de dar alguns retrocessos. Vai ficar dessa forma aí a nossa alça, ó. Mas lembra de dar retrocesso. Pronto, a alça fixada. Agora, eu vou colocar o meu anel pelo avesso, pra gente juntar direito com o direito, junto com o espelho, já pra gente já começar a grampear pra fechar. Então, tô só verificando os meios pra colocar os grampinhos pra começar a fechar ela já. Já estamos quase acabando a nossa necessaire. Agora, só mesmo a parte de fechar e encaixar o viés. Essa parte aí, ó, fica bem encaixadinha. Ela não sobra e nem falta nada do fole. Lembrando que todas as medidas estão na descrição do vídeo. Então, não tem perdida. Assim que você terminar de fazer esse vídeo, você vai conseguir fazer essa peça sem dificuldade nenhuma. Lembra que eu passo uma costura primeiro na parte de cima, uns 10 cm. E depois é que eu costuro toda a volta, ó. Mais ou menos uns 8 ou 10 cm. E aí, agora sim, eu vou passar a costura toda a volta. Amasso assim, desse jeito mesmo. E vou passando a costura. Leva na máquina e passa a costura com o pé de máquina. Lembrando que eu tô adiantando esse vídeo, essa parte, pra ficar mais dinâmico mesmo, né? Mas passa a costura com calma, que dá tudo certo. Lembrando que a minha agulha é a número 16, tá? E minha linha é a linha normal de costura, linha de poliéster normal. Que eu tô costurando só jeans e tecido e manta. Agulha número 16. Tá? Passei a costura toda a volta, ó. Fica desse jeito. Ó, tá tudo certinho. Mas mesmo assim, eu gosto de dar só uma desviradinha bem basiquinha. Só pra ver se não passou nada fora, inclusive nas curvas, né? Que a gente tende a ficar mais nervosa na hora de passar. Mas, ó, tá tudo certinho. Vou desvirar de novo pra passar o viés. Tá? Tudo joinha? Vou pegar o nosso viés agora pra fazer o acabamento. Eu uso do viés largo e vou prendendo com um grampinho. Vou só abraçar ele assim, ó. Ó, ó. Assim. E vou prendendo com os grampinhos a toda a volta. Olhem lá, tudo preso, ó. Fiz o acabamento só dobrando a pontinha do viés pra dentro. E agora, é só passar a costura geral. Aí, ó, é só amassar ela dessa forma assim, depois a gente desamassa. Ó, amassa ela assim e passa a costura bem facinho aí nessa beiradinha. Ó, passei a costura. Já ficou dessa forma. Agora, eu vou encaixar já a parte de trás. Vou marcar os meios, que é aquela parte que tem o bolsinho de tela. Então, já vou marcar os meios e vou encaixar da mesma forma pra fazer o acabamento. Essa parte também é só encaixar direito com direito e ir nos pontinhos que a gente fez os piques marcando os meios e ir grampeando tudo. Depois, passa na máquina da mesma forma com o pé de máquina. Passada a costura, ó, já tá tudo certinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa colocando o viés pra dar aquele acabamento. Passei o viés, ó. Já ficou tudo certinho. Tudo conferido. Agora, eu vou só desvirar, só empurrar o fundo e desvirar. Essa peça tá bem molinha. Ela vai ficar firme, mas ela tá bem molinha. Então, é fácil de desvirar. E olhem só como ficou o resultado dessa necessaire que ficou. Pode falar, pode falar que ficou luxo. Linda demais. Olha isso, gente. Essas tirinhas de tecido, lembrando, é reaproveitamento de tecido. Olha aquela parte do fole mais largo e mais estreito. Olha o charme que deu a nossa peça, essa alça forrada. Gente, vale a pena fazer, hein? Olha esse matelacê. Dei dica de tudo, hein? Dá pra fazer ela certinha. Ó, com todo o material que você tiver aí, dá pra fazer. Se não quiser fazer colorido, dá pra combinar entre tons, né? Mas essa ficou perfeita. Cabe bastante coisa. Então, pessoal, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Coloca aí nos comentários se tiver alguma dúvida. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com quem você gosta. Que eu tenho certeza que vai gostar também. Um beijo e até a próxima.